Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução da autoria do PS, que recomenda a alteração dos pontos 11 e 12 da resolução do Governo Regional 53-2022, de modo a que nos casos aí previstos as crianças e jovens não tenham de suportar o custo com o teste de antigênio despiste da infecção do SARS-CoV-2, exigido, não é oportuno. A vacinação e a testagem são importantes para salvaguardar a saúde e a vida dos mais vulneráveis. Os mais idosos, os familiares dessas mesmas crianças e jovens, que eventualmente possam sofrer patologias que os torrem mais suscetíveis à infecção COVID. Houve necessidade de proceder à vacinação geral, no sentido de controlar a pandemia e evitar o aparecimento de novas variantes. Convém ter presente que, com as medidas adotadas, nomeadamente pela União Europeia, o nosso país, à semelhança de qualquer um dos outros, dispôs atempadamente de vacinas que foram administradas à população gratuitamente. Isto no sentido de controlar a pandemia que, entretanto, se tinha instalado. Ao longo da evolução pandémica e baseado no conhecimento científico que foi disponibilizado, sempre após a aprovação prévia da Agência Europeia do Medicamento e de outras entidades reguladoras, foram sendo tomadas medidas e recomendações que se mostraram necessárias à salvaguarda da saúde pública, com especial atenção aos mais vulneráveis. Na região, a Autoridade de Saúde, a Secretaria Regional da Saúde e o Governo Regional, com a louvável colaboração de todos os profissionais da saúde e não só, foram acompanhando essas orientações de modo a termos conseguido um controle muito eficaz da pandemia e até exemplar não só a nível nacional como internacional. As últimas medidas e recomendações para a aplicação de 1 a 28 de fevereiro do presente ano serão provavelmente reavaliadas e dadas novas orientações, tal como tem ocorrido nos últimos dois anos. Evidentemente que a testagem massiva e gratuita não pode nem deve manter-se aditerno. As próprias orientações no que se refere à vacinação COVID-19 irão acompanhar a orientação científica nacional e internacional. Uma das preocupações deste Governo Regional tem sido apoiar os mais carenciados. E existem apoios específicos para os casos particulares de grave carência económica e certamente nenhuma criança ou jovem ficará privada de prática desportiva. Tão acarinhada na região, por incapacidade financeira das suas famílias, custearem as despesas com teste de antigênio semanal num curto espaço de tempo. É uma questão irrelevante que o PS mais uma vez está a tentar fazer aproveitamento político. Parece que não existem problemas muito mais graves na região e que o Partido Socialista pode contribuir para a sua resolução. O financiamento dos subsistemas de saúde, os problemas com o novo hospital, a mobilidade aérea, nomeadamente para os jovens estudantes, cujas famílias têm de suportar custos elevadíssimos com o transporte, entre muitos outros que todos nós conhecemos. As medidas e recomendações da Autoridade Regional de Saúde e da Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil visam, entre outras, incentivar a vacinação, que se tem misturado das medidas mais eficazes no combate à pandemia e à proteção da saúde pública. Em particular, dos mais vulneráveis, os idosos, os portadores de outras patologias, que, eventualmente, a infecção Covid-19 pode colocar a sua vida em risco. Por tudo isto, o Grupo Parlamentar do PSD não vê necessidade neste projeto de resolução do Partido Socialista. Muito obrigada.